O Jornal Brasil Central está de volta e em Rio Verde a Polícia Civil cumpriu e prendeu aí dois homens responsáveis por furto de gado na Fazenda Santa Cecília, no município de Bom Jardim de Goiás. O crime aconteceu em maio de 2020. As prisões são o desfecho da Operação Madrigueira desencadeada pela Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Rurais, que apreendeu a carreta boiadeira usada pelos criminosos no assentamento Padre Igor, no município de Caiapônia. A polícia conseguiu recuperar 36 nelores e 2 cavalos.